Olá, para você que acompanha o Observatório da Televisão, eu estou aqui com a diretora e roteirista da peça e o vento vai levando tudo embora, Regiane Antonini. Tudo bem, Regiane? Tudo bem, querido? Tudo bom, gente? Conta para a gente um pouquinho, então, como é o texto dessa peça? O que o espectador vai encontrar ao assistir essa peça? Vai encontrar uma declaração de amor para os meus amigos, quer dizer, para os seus amigos, né? Você que gosta de teatro, que valoriza a amizade, traz o seu melhor amigo para cá, porque ele vai se emocionar. Então, é a segunda peça, é uma trilogia, tá? Essa é a segunda peça, mas quem não viu a primeira vai entender tudo. É inspirada na canção O Vento do Litoral, da Legião Urbana, né? E o vento vai levando tudo embora, é uma frase dessa música, dessa canção maravilhosa. E é a história de dois amigos, Pedro e Gabriel, que no primeiro texto eles se separam, um vai morar em Nova Iorque, o outro fica em Vila Velha, onde a peça se passa, em 95, e eles fazem um pacto de se encontrar depois de um tempo, né? Depois de dez anos. E eles se reencontram. Quando eles se reencontram, o Pedro, que ficou em Vila Velha, está na cadeia. E aí, nessa segunda peça, que é o vento, ele começa exatamente aí, onde a peça parou. Então, eles saem da cadeia e eles se apaixonam pela mesma mulher. Então, no primeiro texto, eu questiono a amizade, coloco ela em xeque. Será que o tempo e o espaço podem acabar com uma amizade de uma vida, né? E a gente percebe que não, porque quando você reencontra com o seu melhor amigo, depois de dez anos, parece que se passaram dez minutos, né? E aí, agora eu questiono isso. O que vale mais, né? Se é um amor entre o homem e uma mulher, ou uma amizade de dois irmãos de vida? E esse é um dilema que pode acontecer com qualquer um, né? Se fosse com você, qual seria a sua... o que pesaria mais para você? Qual seria a sua resposta para esse dilema? Bom, com certeza eu optaria pela amizade, mesmo. Eu me coloco muito... todo texto que a gente escreve, a gente se coloca, acaba se colocando, né? E eu fui muito a Bia, a personagem que a Josi faz, as duas pessoas fazem. Eu já me vi gostando de dois amigos ao mesmo tempo, né? Isso não é que... ah, ela é... como é que... não é nada disso. É você realmente... o seu coração se divide em alguns momentos da sua vida, principalmente quando você é jovem, né? Depois não, o tempo vai passando e você vai valorizando outras coisas, né? Mas eu com certeza optaria pela amizade, porque a amizade fica, né? Ela fica. Agora a peça acabou de chegar em São Paulo, né? Qual que é a expectativa de juntar o público paulistano? Olha, eu quero muito que todo mundo ame a peça. Eu acho que o público paulistano vai gostar, porque é uma peça muito assim, como é que eu vou dizer? Tem partes muito divertidas, mas é uma peça lúdica, né? É uma peça que toca o coração. E eu acho que o paulistano, ele sai de casa para assistir o entretenimento com consistência, com profundidade, né? É claro que a comédia tem o seu valor, o seu lugar e tal. Mas eu acho que esse tipo de teatro que fala direto no coração... O público quer ver isso também, ele quer se emocionar, né? Ele quer pensar, né? E é isso que a gente faz aqui com esse texto. Agora, Regina, você também é atriz e está no ar agora na televisão, na novela da Sete Pega Pega, né? Como é que você tem sentido o sucesso dessa novela? A gente, a novela é uma delícia, né? O público está correspondendo. A gente tem uma aldinha, essa é maravilhosa. E a minha personagem é a Neide, eu sou uma vizinha fofoqueira ali da vila. E eu adoro gravar com a Cristina Pereira e com a N7 Bruno. Estou sempre com elas, né? Com o Tiago Martins, também com a Ananda Costa. Ah, está sendo maravilhoso. Depois de 20 anos, né? A última novela que eu fiz foi Salce Merengue. Aí depois fui fazendo programas de humor, os normais, a Diarista. Aí fiz muita coisa no Multishow, no GNT. E agora eu estou voltando para a Globo. A Cláudia Souto, linda, que foi minha amiga, minha colega é na Cal, veja bem. Que ela é uma excelente comediante, a Cláudia Souto. A autora da novela. E aí me chamou para fazer. Fiquei muito feliz e depois de 20 anos estou voltando. Ok, Regina. Muito obrigada pela sua entrevista aqui no Observatório da Televisão, viu? Obrigada a você, obrigada a vocês. Espero todos vocês aqui no Teatro Itália. Sexta, sábado e domingo para ver. E o vento vai levando tudo embora. Tá? Obrigada. 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 Obrigada.